Música Imagine um lugar onde você pode guardar sua moto, seu carro ou até mesmo o seu trailer. Uma garagem, certo? Na verdade, é muito mais que isso. O NetMotors veio até a cidade de Arasariguama para conhecer um lugar que oferece o serviço de hospedagem automotiva. É um verdadeiro hotel para o seu veículo. Música O Box 54 é um complexo automotivo. Aqui a gente engloba vários serviços, dentre eles a hospedagem automotiva, onde a gente cuida dos carros, deixando sempre limpos, pneus cheios, controle de fluidos, pronto para o cliente curtir. Também alugamos carros para cena, então são carros de comerciais, filmes, séries, shootings, enfim, clipes também. Também temos um espaço corporativo com a opção de customização, então a gente tem um galpão temático e um auditório para mais de 200 pessoas sentadas. E a gente convida a NetMotors para conhecer o espaço com a gente. Música E olha só que beleza com que nos deparamos aqui nesse galpão. Ao meu lado esquerdo, um Citroën da década de 40, um francês, 1947. Quando a gente continua percorrendo, nós chegamos até o nacional e jamais esquecido Gurgel. O Gurgelzinho que traz um motor de 800 cilindradas monobloco. Aqui do meu lado direito também temos motos. Aqui as motos ficam expostas e quem realmente é apaixonado por esse tipo de veículo pode vir aqui visitar porque é sensacional. Temos também fórmulas e chegamos aqui ao nosso trio de V8. Um Ford Sunliner, depois um Mustang 1971 Mach 1 e aqui o Ford Landau, icônico, lindo. E gente, por ser um galpão temático, aqui tudo é voltado para o mundo vintage automotivo. Então a gente tem bombas de combustível antigas, próprios jogos de pinball, quadros, acessórios de época, enfim. Tudo que te abraça para o meio clássico automotivo. Quem é fã de carros antigos, pira nesse lugar. E aqui atrás de mim, à minha esquerda, nós temos onde tudo começou. Carros que marcaram a época da década de 10 até a década de 70. Quando você entra aqui no box, você vai ver vários carros da nossa coleção aqui no nosso galpão temático. Uma loja com alguns itens. E esse espaço aqui é um espaço que podem ocorrer eventos também e os carros podem mudar dependendo do que o cliente quer. Colocar a década de 50, 60, 70, enfim. Ele é totalmente customizável para esse tipo de evento. Aqui no box 54, a gente tem 12.500 metros quadrados de galpão para hospedagem automotiva. E a gente cuida das mais variadas coleções e carros. Desde Fusca até Ferrari, desde um carro até 100 carros. Também temos garagens exclusivas, onde o cliente tem acesso 24 horas. E ele pode, sim, deixar um funcionário para cuidar desse carro o dia inteiro, com um serviço mais personalizado. E o proprietário liberou a coleção para mostrar para vocês que, gente, o que eu falei aqui tem carro para tudo quanto é gosto. Ali nós temos um Shelby Cobra. Depois a gente continua com um carro mais moderno, um Porsche conversível. Nós temos um Chevrolet Corvette, carro que marcou época de alta velocidade. E olha só esse Dodge Charger RT-RM, que maravilha. Aqui é só de consumo para qualquer pessoa que gosta de carro forte. Olha aqui, um Chevrolet Impala, carro de época. Meu avô era apaixonado por esse carro. Sensacional. E olha o estado de conservação do carro. Por isso que aqui é um local que abriga o carro com segurança, qualidade e, principalmente, cuidado. E olha só que maravilha esse Mustang, que provavelmente é do final da década de 60. Sensacional. Aqui na minha esquerda, nós temos um clássico conversível gigante, o Grand Prix. Temos também um Motorhome. E ali, nada mais, nada menos que o monstruoso, o gigante das estradas, o caminhão Peterbill. Edição ilimitada, 389 Legendary. Que sensacional. Não é sempre que a gente vê um carro desse, né, pessoal? Inclusive, é a minha primeira vez que eu chego pertinho de um Peterbill. E olha o tamanho do carro. Eu pareço uma formiguinha perto do monstruoso Peterbill. Sensacional. E eu fiquei sabendo, produção, posso? Posso revelar já? Não posso revelar? Posso. Vou revelar, vai. Fiquei sabendo que aqui eu posso escolher um carro para colocá-lo na pista e chegar ao Drive for Fun. Posso escolher um deles? Acho que eu vou escolher esse conversível aqui. Será? Não, acho que eu não vou escolher o conversível, não. Acho que eu vou de Dodge Charger RT. Imagina um carro, um desse na pista. Caramba. O que eu faço, hein? O que eu faço? Bom, é o seguinte. Eu vou no tradicional. No tradicional e conhecidíssimo. Carro de filme. Carro de cena. No Mustang da época de 60. Pode ser? Então, é nele que eu embarco. Entre comigo nessa viagem. E aí, galera, agora sim já estou dentro do Ford Mustang 1968 e sinta só o ronco do motor. E aí, galera, agora sim. E aí, galera, agora sim. E aí, galera. E aí, galera, agora sim.